Gente, então gente, como a Carla falou né, que o pai dela tinha arrancado uma macaxeira lá da roça, do pé lá da roça né, aí ela disse que era bastante grande, olha aí gente, só o tamanho dessa mandioca aqui, é uma macaxeira né, aí o que eu vou fazer gente com ela, eu vou cortar os pedacinhos e vou descascar e botar no fogo pra fazer um delicioso café e tomar essa gigante macaxeira, olha lá o tamanhão, viu? Então se iniciar, eu vou começar de cascar né, já comecei né, mas vou mostrar pra vocês aí ó, como ela é muito grossa né, e ela é redondona, e aí ela é um pouco difícil né, pra descascar né, e ela, não sei se ela vai amolecer gente, porque aqui no nosso teará, ela tem as épocas de amolecer, não é todo tempo, porque as macaxeiras, as mulheres tem o mês de julho, junho, julho, que é o mês mais melhor, aí depois ela já pega isso de uma água, aí ela não larga muito bem assim, a casca não viu, mas eu creio que vai dar certo. Gente, como a macaxeira era muito grande, não deu pra mim cozinhar toda, aí eu fiz o que? Relei no ralo, no ralo né, e vou olhar o que é que eu vou fazer, e aí ficou uma verdadeira, ficou bem boa, aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer ou um bolo, ou um beiju ó, a gente vai espremer viu, espremer bem espremidinha, tá bom? Pois bem gente, aí como eu falei né, que eu ia cozinhar né, a macaxeira, pra tomar com o belo no café, então o cafezinho já tá aqui viu gente ó, pra se encontrar aqui no fogo ó, é bom demais ó, só Só o cheiro desse café, esse café torrado viu gente, café feito, torrado e pisado no pilão viu, e aqui é o peixe, aqui eu tô torrando esse peixe, que meu marido gosta viu, pra comer com a macaxeira, aí tá aqui a macaxeira gente ó, ficou uma verdadeira delícia, viu? É uma verdadeira delícia a macaxeira, aí agora nós vamos esperar que o peixe terminar de fritar, o café já tá quase fervendo, pra nós se deliciar, aí eu convido todos vocês aí, os inscritos do canal da Carla Maria, Brilho do meu sertão, que se inscreva no canalzinho dela, dê um like, e aqui é a mãe dela, ficando por aqui na simplicidade, como nós somos, mostramos que nós somos viu, Aqui é a simplicidade do nosso interior, tudo como Deus dá o jeito da gente viver, tudo é a força de Deus, a força da natureza, e é assim gente, e tenha todos um bom dia, e... Aí meus amores, ó, eu falei que a gente vai tomar com café né, a macaxeira, aí tá aqui o café ó, ó, viu, é o café, e aqui eu falei que a macaxeira não tinha amolecido gente, mas amoleceu viu, ó, Verdadeira delícia viu, e aqui é o peixe, como eu mostrei pra vocês o peixe ó,